Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e galera, trago aqui pra vocês o novo herói, ele acabou de entrar aqui no PTR, no servidor de testes do Overwatch, o Wrecking Ball, a bola de demolição, pra quem não entendeu ainda, esse aqui é o novo herói do Overwatch anunciado hoje, ele é sim o Hammond, acabou de sair no YouTube oficial do Overwatch dos Estados Unidos, do Mundial, né? Falando sobre a história dele, ele sim é Hammond, ele é um hamster que era da colônia Lunar Horizon, ele conseguiu fugir da colônia e acabou caindo em Junkertal, onde ele virou aí o campeão lá do ferro velho, com esse mecha que ele criou, cara, então eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos começar mostrando as habilidades dele, tá? Então vamos direto para o treinamento, caramba galera, eu não esperava que eles iam lançar o novo herói hoje, eu achei que eles iam lançar um teaser, alguma coisa relacionada, não esperava mesmo, foi uma surpresa grande, beleza? Vamos entrando aqui no treinamento, só deixa eu ver se o som do jogo está ok, calma aí, opções, som do jogo, vou aumentar um pouco pra vocês, ok, opa não, Ana não, opa, o Wrecking Ball, Wrecking Ball, vamos pegar ele aqui, olha que bonitinho, cara, que fofinho esse herói, então você percebe que ele tem um mecha aí, né? Então vamos lá galera, vamos testar aqui, eu vou abrir o F1 pra gente poder ler as habilidades dele, beleza, é tanque, ele é tanque com dificuldade número 3, cara, então pela Blizzard ele vai ser um tanque difícil de jogar, cara, então vamos lá, a arma dele é uma arma de assalto automática, que é o tiro primário dele, o tiro secundário dele não vai ser um tiro, vai ser um gancho, dispara um gancho pra se balançar rapidamente pela área, permite colisões em alta velocidade causando dano e repelindo os inimigos, caramba, velho, o roll dele transforma-se em uma bola e aumenta a velocidade máxima de movimento, como a gente já tinha visto no teaser, né, ele rolando lá, temos também a outra habilidade dele que ele bate no chão causando dano e arremessando os inimigos para o alto, ele também cria escudos, esse bate no chão acho que é passivo, porque se não tem selecionado pra mim, acho que é passiva, ou não sei, ou não tá selecionado, depois vamos ver galera, tem também aqui um shield, cria escudos pessoais temporários, a quantidade aumenta quando há mais inimigos por perto, ok, e a habilidade dele, suprema, ele cobre uma área enorme com minas de proximidade, galera, já li isso aqui, vamos testar logo, o que eu quero é testar, velho, eu quero é saber como é que tá esse herói, velho, vamos lá, primeiro tiro dele é uma metralhadora, velho, é um rifle de assalto pesado, como a gente já especulava, olha como o tiro ele não espalha, ele não espalha muito, ele é super concentrado, olha a distância que eu tô atirando e tá indo exatamente no meu alvo, caraca, a precisão dele é sinistra, olha isso, eu tô atirando de muito longe, caramba galera, já curti muito isso, da hora demais, velho, de perto, óbvio, ele dá um dano absurdo, mas de longe, olha só como o tiro dele vai juntinho, muito legal, vamos testar agora a segunda habilidade dele, que é um gancho, vou jogar o gancho aqui, opa, peraí, não era um gancho? Ah, eu, what? Peraí, entendi, 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 ele vira uma bola e aí você pode usar o gancho, ó, aí você usa o gancho e rola e ele, nossa, e esse impacto deve dar dano nos inimigos, então tipo eu posso, como é que eu saio da bola? Ah tá, eu saio da bola, beleza, entendi, deixa eu botar o gancho aqui em cima e vamos rodar, puf, olha isso, olha isso, caraca, que louco, velho, que doideira, mano, muito divertido, velho, tô curtindo, vamos lá, vamos tentar dar dano nos caras, ah, ó, entendi, então quando você acerta o cara, tá, se eu conseguir acertar, né, só que o gancho tá curto, peraí, deixa eu botar o gancho ali, ó, aqui, aqui embaixo, deixa eu voltar o cooldown, aqui, vai, puf, olha que da hora, mano, olha isso, mano, muito legal, e ele pode usar isso pra subir nos locais, ok, ok, legal, legal, tá, beleza, o capes, né, o meu capes, a habilidade dele é que ele vira uma bola, ele também vira uma bola, mas ele vira uma bola normal, assim, pra você usar de escape, ó, quando você bate em alguém não dá dano, ó, viu, não tá dando dano, ele é só pra, só de escape mesmo e de movimentação, ó, tô batendo, não tá dando dano, aí no caso, eu vou sair da bola, você pode voltar pra ela e sair em um segundo, ó, você pode simplesmente andar como bola e sair da bola, andar como bola, sair da bola, já diferente do segundo aqui, né, que tu usa o gancho, aí você pode dar dano, opa, ficou preso, mas aí o do gancho você pode dar dano e esse aqui é só movimentação mesmo, tá, tem o shield temporário, eu usei o shield aqui, o que aconteceu? eu ganhei armadura, mas só eu ganho armadura, meus aliados não ganham, não? Eu acho que só eu ganho, deixa eu ler de novo aqui, cria escudos pessoais, tá, é só pra ele, tá, ele só tem shield pra ele e pro time acho que é só ultimate, né, cobre uma área enorme com minas de proximidade, não, também não é, tá, ele é um tanque basicamente com shield pra ele só, o tiro da arma é legal, movimentação legal, interessante, interessante, eu só não entendi esse bate no chão causando dano e arremessando os inimigos pro alto, eu acho que é na hora da bola quando ele bate, não sei, tá, vamos testar a suprema, suprema dele cria minas de proximidade, ahn, então quem passar aqui toma dano, interessante, deixa eu usar a ult de novo galera, calma aí, deixa eu pegar ela, tá, e essas minas duram quanto tempo? Eterno? É eterno isso, ó, não saiu mais, ó, que doideira, velho, que doideira, deixa eu pegar meu ult, vamos colocar aqui onde tá os bots pra ver como que é o dano, se é muito absurdo ou se é muito baixo, vamos ver, a recarga dele também não é tão lenta assim, até que foi razoável, vamos lá, vamos colocar as minas aqui e vamos ver qual é que é, ó, ó, eles passam e tomam dano, é tipo, tipo bombinha, passou na mina, tomou, ó, tomou, duas minas, mata o cara, caramba galera, interessantíssimo o herói, velho, uma mecânica totalmente diferente que a gente não tinha visto ainda essa do, olha isso, olha isso aqui, ah, entendi, 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 é tipo uma passiva galera, vocês viram que quando eu passei e bati neles os caras levantaram do chão, tipo, arremessa eles pro alto, então foi basicamente isso, ó, vou de novo, ó, tá, mas eu preciso acertar o gancho, né, vamos lá, vamos de novo, tá, beleza, eu não tô conseguindo agora, mas vocês entenderam, né, só vou tentar mais uma vez, deixa eu, ah, pra usar o gancho demora dois segundos, pera, aí foi, tá, eu acho que eu não tô conseguindo, mas beleza, vocês viram ali que eles levantaram do chão quando eu passei com a bola, né, então galera, esse aqui é as habilidades do novo herói, é a primeira vez que eu tô testando ele, eu vou fazer um vídeo de gameplay agora pra vocês, então fiquem ligados na central que em breve sai o vídeo de gameplay, ok, esse aqui vamos ser, ah, vai ser só mostrando as habilidades, então se for novo aqui na central não esqueça de se inscrever, deixar o like se gostou do vídeo, compartilhar ele, pra quem não viu ainda o herói e as habilidades e a gente se vê no próximo vídeo, valeu, tô indo nessa então, fui!